Marcos vai dividir a quantia de 5.600, sobre ele, entre seus três filhos de forma diretamente proporcional à idade de cada um. Se as idades de seus filhos são 5, 7, 8 anos, então a quantia que o filho mais novo vai receber é igual a, ele quer o filho mais novo. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, toda vez que ele falar dividir diretamente proporcional, você já interpretou, tá? Você já interpretou. Então o que a gente vai fazer aqui, galera? O que a gente vai fazer? Ó, o que a gente vai fazer aqui? Diretamente proporcional. Como é que a gente vai fazer essa brincadeira? Opa, calma aí. 150, 1, opa, calma aí. A galera tá falando aqui? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 1, 2, 3. É, opa, olha o inimigo agindo aqui, ó. Olha o inimigo agindo. Olha aqui, ó, 150. É 0,15. Olha o inimigo agindo. Bem lembrado, ó. 1, 2, 3. É aqui, ó, vírgula aqui. 0,15. Olha o inimigo agindo. 0,15 litros, tá? 0,15 litros, beleza? Olha o inimigo agindo aí. Olha o inimigo agindo. 0,15 litros. É isso. B, foi. Valeu, Rodrigão. Tamo junto. Corrigindo. 0,15 litros. Eu fiz isso pra testar vocês, pra ver se vocês não estão prestando atenção, né? 0,15. 1, 2, 3. Eu fui 4, na real. Show. Maravilha? 0,15, letra B. Tá? Show do milhão. Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui. Marcos vai dividir a quantia de 5.600 entre seus três filhos de forma diretamente proporcional à idade de cada um. Se as idades de seus filhos são 5, 7, 8. Olha só. Toda vez que ele falar que vai dividir diretamente proporcional, o problema é de divisão proporcional, tá? Divisão proporcional. Beleza? Probleminha de divisão proporcional, como é que eu resolvo? Estudando, revisando, exercitando, como é que a gente resolve? Eu ensino que a gente coloca o K. O K você vai chamar de cada parte amor da sua vida. Então, vamos lá. Separa. Qual é o total, galera? O total são 5.600. E aí, ele vai dividir pelas idades dos filhos, que são 5, 7, 8. Então, vai ficar 5K, 7K, 8K. Beleza? Aí, ele quer a quantia que o filho mais novo vai receber. O filho mais novo é o 5. O filho mais novo é o 5, que é 5K. Tá bom? O filho mais novo é o 5, que é 5K. Show de bola? Isso daí. E o que é o K? É cada parte. Se você for procurar nos livros, no método tradicional, vai falar o que pra você? Vai falar pra você que é o constante de proporcionalidade. Mas anota que é cada parte, você vai achar ele e vai achar cada parte que você quer. Olha só. O total é a soma de geral. Então, vai ficar 5K mais 7K mais 8K igual 5.600. Beleza? 5 mais 7, 12, mais 8, 20. Então, vai ficar 20K igual 5.600. Beleza? 20 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. 5.600 divididos por 20. Corta o zero. 560 por 2, isso daí dá 280. Então, esse é o valor do K. Tá bom? 280 é o valor do K. Maravilha. E agora, Renato? O que eu vou fazer? 280. Agora, galera, é 5K, né? Que é o quê, galera? 5 vezes o valor do K. Eu quero menor a 5K. O que é 5K? 5 vezes o valor do K. Então, isso vai ser 5 vezes 280. Quanto dá? 5 vezes 280. Isso daí dá 1.400. Tá aí, ó. 1.400, qual o gabarito? Letra C. O nosso curso dobradinha matemática português pro Correios. O que você vai ter acesso? Cara, antes de tudo, você, quando compra um curso... Sai o edital, eu entendo que o concurseiro, a galera, pô, tá apertado e tudo mais. Mas sai o edital, a primeira coisa que você faz é o quê? Comprar um curso com todas as matérias do teu concurso, uma assinatura e tal. Enfim. Porque sai mais barato. Só que o barato sai caro. Por quê? Quando chega na matemática, que é a matéria que mais deprova em todos os concursos, o cara não te dá base. E você tá muito tempo sem estudar. Não tem base. O que que acontece? Chega na hora da matemática dos Correios, tu não sabe fazer continha de dividir. E pensando nisso, nós temos um curso de matemática básica pro Correio. Tudo que tu precisa pra aprender ali pro Correio. Só depois que a gente vai pro curso de matemática pros Correios. E como as matérias que mais caem são matemática e português, nós convidamos o professor Arnaldo Paula. Se você não o conhece hoje, vai ter uma aula dele aqui no canal, 7 horas da noite ao vivo, tá? Pra você conhecê-lo. Um dos melhores professores do presencial do Rio de Janeiro, a gente convidou nosso amigo pra criar o curso português do zero pros Correios. O método LPP, língua portuguesa pra passar. Além disso, você vai ter um cronograma de estudos, cara. Do zero ao avançado. Esse cronograma, como é que funciona? A gente mostra no dia 1 qual é a aula que você tem que estudar. Dia 2, dia 3, dia 4, passo a passo. Se eu tiver dúvida, Renato, você vai ter o suporte na dúvida do aluno, abaixo de cada aula. Nós preparamos dois bônus sensacionais. O bônus 1 é um curso de exercício de matemática pra IBFC. Nós estamos gravando esse curso. Vamos começar a gravar essa semana esse curso. E um curso de exercício de português pra IBFC, que já tem questões gravadas e o Arnaldo tá gravando mais questões. Inclusive, hoje ele tá aqui no estúdio gravando mais questões. Tá? E isso daqui não é aquela coisinha de chegar lá na hora da compra. Ah, você quer o curso de exercícios de matemática da IBFC? É mais tanto. Não, isso aqui a gente tá te dando de graça. É de graça mesmo. Tá? E se você aproveitar essa promoção, o curso pra IBFC, se você fosse comprar só o curso de matemática, seria 327, só o de português 327, somando 654. Hoje, de 654, o seu investimento será apenas 12 de 33,76 e você vai ter as matérias que mais reprovam, mais eliminam os concursos. Matemática é a mais odiada e a que mais reprovam, português é a que mais cai e a que mais elimina. Então, assim, 30 reais, 33 reais por mês, menos que um lanche do McDonald's, pra você mudar a tua história e a tua vida e a tua família. E se você quiser a vista, o valor é 327 a vista. Tá? A vista você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito. Ah, Renata, eu não quero parcelar em 12 vezes. Esse é o valor da parcela máxima, do cartão de crédito, 12 vezes. Mas você, na hora da compra, pode parcelar em menos. Eu vou fazer uma coisa. O link tá aqui nos comentários, o Júnior tá botando no chat, e vou deixar fixado aqui nos comentários, tá? Aqui embaixo do vídeo tem os comentários. Clica, vai tá lá o link do nosso curso e vem estudar com esse mega desconto. Choribola? Mete bala pra mim e vamos detonar. Choribola? Te vejo lá na aula do curso. Qualquer dúvida, galera, pode mandar mensagem aqui, ó, pra minha equipe nesse número de WhatsApp. Pode falar com a minha equipe que eles vão te ajudar. Tá? Mete bala e vamos juntos detonar. Então, respondendo aqui ao Valdeci, que falou, já tem curso de matemática focado na IBFC? Sim, e te leva do básico avançado, e a gente tá gravando as questões de o curso de exercício da IBFC pra detonar. Beleza? Tenho um convite pra você, na próxima quarta-feira, deixa eu só confirmar aqui pra você se é quarta, meu, eu acho que é quarta. Deixa eu ver aqui. Próxima quarta-feira, isso aí, quarta-feira, 18 de setembro de 2024, vamos fazer uma mega aula pro Correios, falando sobre razão e proporção, mostrando como a IBFC gosta de cobrar isso. Então, não perca, quarta-feira, 8 horas da noite, vai ser uma aula que vai ser uma estreia, não vai ser ao vivo, tá? Vai ser uma estreia, então você vai ter chat, vai poder interagir, 8 horas da noite, quarta-feira eu vejo você com essa aula de matemática pros Correios. Beleza? Tamo juntos, tô ficando por aqui, foi um prazer, até uma próxima aula e vejo você lá no curso. Não deixa sair, ó, o edital vai sair agora em setembro, comece logo a sua preparação. Você vai ter as matérias que mais eliminam, as mais importantes, as que mais aprovam. Tamo junto, um beijo, tô ficando por aqui. Valeu!